Pra você que tá afim aí de adquirir um TS3 aí com qualidade e segurança, passe lá na DNA Rocha e encontre o melhor custo-benefício com suporte de 24 horas. Ao adquirir um TS3 você ganha salas pré-criadas e vende brinde ainda um banner foda pro seu servidor de TeamSpeak, entre muitos outros benefícios. Passe lá agora mesmo e confira e utilize o meu cupom hashtag anti-hacker, tudo junto, e ganhe descontos exclusivos. Tamo junto, anti-hacker neguinho, então se liga ó. Salve, salve galerinha. E o moleque habilidade de hoje, eu vou falar moleque habilidade porque a gente não pode chamar esses caras de hack, né? Você sabe, né? Então, vamos falar do moleque habilidoso aqui. É esse CHP Eric. Esse moleque, ele é um 3 estrela e ele tem 10 VIP. 10 VIP. Não é 1, 2, 3, 4 ou 5. São 10 VIP, mano. 10 VIP. E ainda tem uma outra sarminha maneira ali. Depois vocês entram, clica ali no link lá, porra, clica aí no link aí na descrição do vídeo aí. E olha aí a conta desse filho da puta aí. O replay também vai tá tudo aí. E esse moleque aqui, ele é o famoso disfarçador. Aqueles hakim que entram na sala disfarçando. Então, é esse cara aí. Vou mostrar aqui claramente que ele tá de hack. Então, solta o replay desse filho da puta aí. Olha, o moleque é muito bom. Ó, cês viram que ele atirou na... Nessa madeira aqui, sei lá que porra é essa. Antes. Olha a mira do cara. Olha as balas do cara. Tudo indo lá pro céu. E acerta no cara ainda. Sabe o que é isso? É super kill. Esse é o hack. Super kill. Ele tá usando o always super kill. Pra quem não conhece o que é super kill. Ele é como se fosse um... Um iBot. Mais moderno. Eu não posso ficar entrando muito em detalhes. Porque esse não é o caso aqui. É... Então, galera. Cês podem ver claramente aí que esse cara tá chitadão. Olha as balas tudo indo pra cima e acertando nos caras. Olha, o moleque é muito foda, ó. Não tem como nem negar que um cara desse não tá de hack, mano. Puta que pariu, velho. Os caras tem... Os caras tem um arsenal de arma invejável, velho. E usa hack, velho. Não sei pra quê, velho. É pra... É pra dizer que é o fodão da sala, velho. Esse é o problema. Os caras vão lá ficar horas lá fazendo FF. Aí depois vai lá, abaixa um hackzinho pra dizer que é o bonzão. Olha isso. Olha isso. Ah, para, mano. Muito hack, velho. Tá doido, velho. É com esses caras aí que a gente joga, ó. Esses lixos. Esses lixos aí, ó. Porra. Foda, mano. Não tem jeito, velho. Crossfire é hack, hack, hack de todo lado, mano. Mano, dá pra ver claramente aí que... Esse bichinho aí tá de hack. Esse filho da puta aí, ó. Esse verme maldito. Bem, só quem é cego não vê um hack desse, ó. Olha, o cara é tão bom, ó. Que você vê que as balas dele vai tudo pra cima, ó. E pega no cara ainda. É só headshot. Porque é modo HS, né? Só headshot, claro. Mas... Calma aí, né? Olha o jeito que o cara tá jogando. É dedão e ainda pega tudo no cara. Mano, tá foda, mano. Olha lá, as balas tudo indo pra cima e acertando. Esses caras é bom demais, mano. Escreve lá no chat. Hackzinho. Eles vão falar que você é chorão, quequê. É... Que tem que aprender a jogar. Essas coisas, né? Véio, o cara... Foda. Os caras tem a senal de arma invejável, mano. Não sei pra que usa hack, velho. Olha o dedão. Olha, olha. E pegando no cara, mano. Olha as balas tudo lá em cima, lá, ó. Caralho, mano. Olha lá. As marcas na caixa ali. As balas tudo indo pra cima. E pegando no cara, velho. Super kill, mano. Na veia esse cotoco, filha da puta. Só faltou sair voando aí, ó. Só faltou sair voando um filha da puta desse. Hackzinho do inferno. Dicho. É foda. É hack demais, mano. Tá doido, velho. Dá pra ver claramente que um cara desse tá de hack, mano. Só quem é cego que não vê. Hoje é dia de caça e vão ter que se esconder. Não vai existir lugar onde possam se proteger. Se a Z8 não trazer um anti-cheat decente. Vamos caçar cada canto, fazer limpar permanente. O que é então?